Atenção, o vídeo não vai vender nenhum membro do BTS, nem aquele que está assistindo. O vídeo foi dedicado apenas para o entretenimento de vocês. E também, sempre que quiserem, deixe perguntas nos comentários para um BTS Responde. Gente, eu acho que vocês vão estranhar um pouco, que a voz do Jimin está um pouco diferente. Mas é porque... Eu mudei, porque eu achei que a outra estava muito fina. Agora eu não sei se essa está melhor. E também me sigam no meu Instagram. Oh, Jin, eu posso ir no mercado comprar alguns todinhos? Pode. Oh, Jin, cadê o Janko que já era para ele ter chegado? Será que aconteceu alguma coisa? Jin, liga para ele para ver se ele vai atender. Ele não levou o celular dele. Jin, eu vou lá no mercado para ver se ele está lá ok. Tá bom, mas pelo amor de Deus, não desapareça. Tá bom, isso não vai acontecer. Gente, vocês viram o Janko que ele disse que ia no mercado e ia trazer um todinho para mim? Nossa, Jung, você só está preocupado com que ele ia trazer um todinho para você. E se o Janko que estiver na casa da Neide? Provavelmente não. Porque senão ele ia nos avisar. Vou ligar para a Neide para ver se ela sabe de alguma coisa. Eu não queria ter que fazer isso, né, mas eu vou. Nossa, a coisa mais impossível aconteceu agora, que é o de me ligar para a Neide. Oi, bruxa. Quer dizer, Neide? Você, por acaso, está com o Janko que nesse momento você sequestrou ele? Eu sequestrei o Janko que imagina, por que eu falei isso? Mentirosa. Eu sei que ela está com o Janko. Como ela falou? Eu sequestrei o Janko. Imagina, eu nunca faria isso. Foi isso que ela disse. Com certeza ela está mentindo. Gente, vocês não acham que o Nanjão está demorando? Sim, eu acho que ele está demorando. Sim. Ele não está no mercado. E se a gente fosse na casa da Neide para ver se ele está lá? Ok, vai eu, Nanjão e eu tei. Gente, olha aqui. Por essa janela dá para ver o Janko e a Neide conversando. Olha ali, tem uma porta aberta. Vamos entrar lá e pegar o Janko de volta. Sim, vamos entrar lá. Janko que vem, vamos sair da casa dessa louca. Eu sabia que ele estava na casa dela. Tudo aconteceu assim. Eu estava indo no mercado e parou um carro bem na minha frente. Aí pediram para mim entrar. Aí eu entrei. Aí era a Neide. Ela me levou na casa dela. E nós fomos conversando. Até que foi legal conversar um pouco com a Neide. Nossa, Janko, que como você entra num carro que você não sabe nem de quem é?